Se a noite não tem fundo O mar perde o valor O papo é o fim do mundo Pra qualquer navegador Que perde o oriente E entra em espirais E dava pela frente Um monte ingente Que ele já deixou pra trás Cunhantã te esconde Lá vem a cobra grande Faz depressa uma oração Pra ela não te levar A floresta tremeu Quando ela saiu Quem estava lá perto De medo fugir E a boiuna Passou um ovo tão depressa Que somente um clarão Foi que se viu No fundo do rio Seu dom é enorme Quem quer que o vire Que diga que informe Se lhe resistir O boto não dorme O boto não dorme No fundo do rio Como eu fui feliz Naquele fevereiro Pois tudo para mim Era primeiro Primeira rosa Primeira esperança Primeiro cada bom Primeiro amor Vem escute Vem escute Aquilo que escutei Nem posso olhar Dentro dos olhos Que olhei Não contagiar Coz Notícia Puticotá, tá outra vez aqui Puticotico, tá com medo do meu roubar Puticotico, tem, tem que ser o inventário E quanto mesmo, mas mesmo, mas mesmo, papá I can't help Falling in lonely Ata, que me, me, 恋し, kderu Ima,, andte, yori, puu, dan, puu, dan Obedrias, obedrias recording Marome, marome É o amor passar O rindo, o olhar do bem O mal é trago O padre não vai contar, companheiro O mal é trago O mal é trago O mal é trago